E a Camila Rodrigues tá aqui no telão, cadê ela? Tá aí, bonita como sempre. Teve lá semana passada, voltou agora. Como é que tá aí o movimento, Camila, pra esse primeiro fim de semana de férias no Araguaia? Boa noite pra você. Olá, boa noite pra vocês dois. Olha, a gente já percebeu um grande aumento no movimento de ontem pra hoje. A cidade tá mais cheia, os acampamentos também estão mais cheios. Nós, inclusive, estamos numa região aqui, numa das vias principais, que concentra muitas lojas de artigos de pesca, artigos aquáticos, bares, restaurantes. Então o pessoal vem pra cá pra aproveitar. O pessoal que tá tanto nos acampamentos quanto nos hotéis também vem pra cá pra aproveitar, pra jantar. Lembrando pro pessoal de casa que a rede hoteleira não tá totalmente lotada. Então você que ainda quer vir pra cá, ainda dá tempo, pesquisa aí na internet pra ver qual ainda tem vaga, que ainda tem algumas vagas, viu? E aí também vale lembrar pra você aí de casa que a partir de amanhã é a abertura, então, oficial dessa temporada. Só a Aruanã deve receber 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas passando por todas as cidades goianas, né? Que são banhadas pelo Rio Araguaia. Então, movimentação intensa. Amanhã a gente vai ter uma sunset a partir das 5 horas da tarde, com um palco que é montado ali, com aquele visual maravilhoso do Pôr do Sol. Então, shows com vários DJs e também com o Marcelo Barra. Como aqui o meu hobby virou passar aí a vontade em vocês, montei aqui uma mesa de comida, claro, né? Que é a parte deliciosa também dessa viagem. Tem espetinhos, espetinhos tradicionais. Aqui a gente tem um pintado frito e também um disco de peixe com queijo. Só vou fazer uma ressalva, pessoal, que o peixe que é consumido aqui, o peixe que é comercializado aqui por bares, restaurantes, hotéis também, eles não são pescados no Rio Araguaia, tá? A cota é zero, então esse aqui é comprado fora. E aí, pra terminar, vou comer aqui um disquinho de peixe com queijo pra vocês. Um beijo, não sei se vocês já jantaram, mas esse aqui vai ser minha janta. Um beijo pra vocês e venham pro Araguaia. Beijo, Camila. Tava demorando, Camila é igual a Magali, come igual a Malioia, magrinha, fininha. E esse foi o Record no Araguaia.